O que é Sousa? O que é Sousa? Tu-tu bate-pum-um Tu-tu bate-pum-um Vem talentosa Me provocando Eu tô daqui bebê Só tô te olhando E vai delícia Coisa gostosa Na batida do seu coração Vem nesse balanço gostoso do que é audácia, vem, vai! Vai! Sobe o descarado, a galera pira! A máquina de sucesso, chama elas! Vou chamar as amigas pra fazer o movimento Outro passeio sincronizado Faz o que é sucesso Tem que fazer o que é sucesso Na batida do seu coração, seu bumbum Faz tum-tum, tum-tum, tum-tum Vai, vai Olha tum-tum, tum-tum, tum-tum Bate tum-tum, tum-tum, tum-tum Tum-tum, bate tum-tum, tum-tum Tum-tum, acelera pra mim, vem Tum-tum, 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 tum-tum Tum-tum, bate bumbum Tum-tum, 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 bate bumbum Vem pra mim, talentosa Vem talentosa Me provocando Eu tô daqui, bebê, só tô te olhando E vai delícia Coisa gostosa Na batida do seu coração, seu bumbum Faz tum-tum, tum-tum, tum-tum Tum-tum, tum-tum, bate bumbum Tum-tum, 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 bate bumbum Tum-tum, 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 bate bumbum Tum-tum, tum-tum, acelera, vem, vem, vem Aaaaai! Bestar Music Produções A Máquina de Sucesso Isso aqui é o Góssia Tchê!